Quero falar de um amor Que mudou o meu jeito de agir Quando eu te esperas Ele me fez viver e sorrir Mas sempre viver com a mão Mas sempre viver com a mão No meu tempo Ele me deu esperança E o desejo ver com a prazer de amar Eu quero voar Voar pro ar, onde meu Deus está Eu quero voar Voar pro ar, onde meu Deus está Quero falar de um amor Que mudou o meu jeito de agir Quando eu não tinha esperas Quero em mim fez viver e sorrir Pra sempre viver com a mão Pra sempre viver com a mão Como o meu Redentor Ele me deu esperança Prazer de vida Prazer de amar Eu quero voar Voar pro ar, onde meu Deus está Eu quero voar Voar pro ar, onde meu Deus está 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 Eu quero voar pro ar, onde meu Deus está